Aí eu pergunto, tá ganhando quanto? Sarachiva tá pagando quanto? Se vocês quiserem botar na comunidade, vocês, ah, porque mandou em direta pra Marta, eu não tô mandando em direta, eu tô falando na real. Oi, povo santo! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Aprove a Deus todas as coisas. Muito feliz, muito feliz porque Cristo é bom, né? Jesus é bom. Olha, esse vídeo aqui, como vocês já me conhecem, eu não sou um tipo de pessoa de fingir, de fingida, de fingida não, fingida que as coisas não estão acontecendo. Está acontecendo sim, e eu vou ler alguns comentários aqui e esclarecer logo o que está acontecendo aí pra vocês, viu? E pronto, e esse vídeo aqui pra vocês não ficarem aí preocupadas. Ah, Kátia, tá acontecendo isso, você não se dá mais com a Marta, a Marta fez vida, porque me mandaram um print aonde a moça lá daquele outro canal colocou na comunidade. E aí eu fui lá ver, né? Fui lá ver aonde ela fala, né? Que por sinal, a própria pessoa que ela postou na comunidade já está refutando ela também. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com a Marta, quero dizer aqui pra vocês aqui, não tenho problema nenhum. Simplesmente, pelo fato, o que eu entendi ali, o vídeo, ela estava falando do canal Estandarte do Amor, que é um canal que eu gosto muito, sou inscrita. Só que eu quero dizer, gente, aqui pra vocês, até mesmo pra vocês que estão assistindo, eu não sei se vocês já repararam o meu canal, hein? Eu não sou pessoa de babar ovo de ninguém, viu? Vou logo sendo clara aqui, né? Porque tudo agora é palavrão. Eu não sou pessoa de paparicar e nem tá dando elogios. Se você reparar meu canal, meu canal não tem vídeo, eu não ando postando vídeo das pessoas. É o meu jeito, eu não tenho nada contra quem faz. Mas é o meu jeito, sabe por quê? Porque pessoas erram. Pessoas são falhas. Então, eu quero dizer pra vocês aí que acham que eu e Marta era assim, não. Vocês estão enganadíssimos. Eu tenho muitas pessoas no meu WhatsApp, as meninas que tem me conhecem. E eu não costumo ficar com esse negócio. Quando eu faço aqui um vídeo, como vocês viram, né? A Dani, na real, aconteceu aquele problema, eu vim, falei um pouco sobre a situação da Dani, hein? Aquele levante que teve. E posso fazer pra qualquer uma pessoa aqui. É como eu costumo dizer pra vocês. Eu costumo dizer pra vocês. Nós que servimos a Deus, temos que folgar com a verdade. Não tô aqui pra elogiar ninguém. Seja Sara Shiva, seja Eric, seja a filha de Sião, seja a Marta, seja o estandarte do amor, seja quem for, toda honra e toda glória é pra Jesus. Mas acontece que tem pessoas que gostam de ser elogiada. E isso aí faz parte do ego da pessoa. Eu refuto a Sara Shiva sim. E continuarei refutando. Agora, se a pessoa deixou, né? Quer deixar a amizade, uma amizade que eu diga assim, no YouTube. Porque a pessoa tá refutando uma pessoa que ela gosta, meu filho. Então, o problema não é com a heresia. O problema é com a pessoa. Então, quero deixar aqui claro pra vocês. Não adianta vocês ficarem aí colocando. Porque eu vi um comentário aqui. Eu vou ler aqui, que eu tirei um print. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu vou ler um comentário aqui. Que canal refletindo luz da verdade. Não tem nada a ver com o assunto que eu tô falando, não. Esse comentário aqui, eu vou responder essa pessoa. Porque ela colocou assim, no vídeo que eu falei do celular. Olha, gente. A pessoa não assiste o vídeo. A pessoa tem um grau de inveja da outra, né? Não sei. Eu não sei se é inveja ou não sei o que é. Que teve até uma foto que eu postei na comunidade. E a pessoa falou, tudo seu é inveja. Tudo seu é inveja. Tudo porque a pessoa, às vezes, não suporta ver a felicidade da outra. Eu não, eu não, não é agora porque aconteceu esse, esse, esse negócio aí com a Fernanda, né? Fernanda tá lá no canal dela. Deixa ela lá. Eu não vou ficar tocando na Fernanda, falando dela. Deixa ela lá. Se ela quiser falar de mim, posta aí que eu mando no meu marido e tal. A mim não tá dizendo nada. O último vídeo que eu fiz se tratando dessa criatura foi aquele que eu tava conturbante. E as providências estão sendo tomadas. Pronto, acabou. Eu não vou ficar aqui falando, falando. Deixa ela lá falando. Pregando a palavra dela, falando o que ela quiser. A mim não tá dizendo nada. Olha, pra você ter ideia, eu não tô nem conseguindo nem sentir ranço mais dessa criatura. Entendeu? Eu tô, eu não tava nem orando por ela. Agora eu já tô orando. Eu confesso pra vocês que eu tô, assim, começando a orar por ela. Já falei. Deus me blindou. Não adianta fazer comentários aí sobre minha vida. Então, é... Aí tudo que a gente posta também, a pessoa tá achando que é indireta. Porque eu não é indireta. Eu não sou mulher de indireta. Eu já falei. Quando eu quiser falar alguma coisa, eu chego aqui escancaro mesmo. Não sou de ficar com pinininho, dano indireto. Até as postagens que eu botava, né, com carinha de bicho, esse e aquilo. Esse negócio é meninice. Eu não quero viver a vida com isso aí, não. Eu tenho muitas coisas boas para estar postando, eu já falei E eu quero responder aqui sobre um vídeo do celular A pessoa não assiste o vídeo, não assistiu o vídeo do celular E o que é que acontece? Veio logo aqui comentar Aí o que ela botou? Isso não foi profecia E sim um presente dado a você Não sei de onde você tirou essa ideia, irmã Das escrituras, com certeza não foi Olha, a mulher nem assistiu o vídeo, não sei se é mulher ou homem Onde eu falei, a profecia se cumpriu Aquilo ali foi um sentido de uma brincadeira Vocês dizem que a gente julga tanto as coisas Mas vocês é quem julga, porque vocês não assistem Vocês não sabem o que foi que eu falei Eu falei do sentido que a mulher lá Falou que meus escritos eram para me dar um celular e dar rápido E o celular veio para a minha mão Que é esse aqui, que a imagem está muito linda por sinal Viu? Desculpe aí qualquer coisa Então, o que eu quis dizer aqui foi isso Aí ela já veio E aí você vê o grau O grau do que ela vai dizer aqui Ou ele Não compare uma profecia com o desejo carnais seu O desejo carnal meu Porque eu vejo um celular e isso é inveja minha filha Isso é inveja, isso é feio Viu? O desejo carnal está em você Desejo carnal está em você A inveja Porque a Bíblia fala disso Hein? Aí ela disse assim Jeremias tal, tal Mas nunca mais fareis menção da profecia do Senhor E eu não vou ler mais nada não Então não assistiu o vídeo Aí não compare profecia com desejo carnal Desejo carnal é o seu invejosa Ou invejoso Viu? Porque você não assiste o vídeo Você não está a par do que está acontecendo Como o povo aí As meninas já sabem o que foi Então pronto Entendeu? E agora eu vou ver aqui para o outro comentário Eu vi o vídeo da Marta E lá no vídeo da Marta Tem escrito assim Um comentário Eu sei que ela está assistindo o vídeo Não tenho nada contra a Marta Não tenho nada Por sinal Ela me bloqueou no WhatsApp Entendeu? Me bloqueou no WhatsApp Porque eu não sei Deve ser porque eu também faço os vídeos Da Sara Shiva, né? Então vocês aí que acham que Ah, está se degladiando Não, não tive problema nenhum A não ser que ela queira fazer vídeo aí Falando de mim Porque eu só estou falando aqui Na questão disso aí Porque eu estou ouvindo os comentários Ah, agora vocês vão ver Essa plataforma Tem um até que botou no vídeo da Marta Essa plataforma aqui Está uma confusão, né? Uma que é inscrita Não sei no meu canal E no do Eric Viu, irmã? Mas você está no meio da confusão também Entendeu? Você também está no meio da confusão Porque você chega no canal Da Fernanda comenta Você chega no do Eric e comenta Você chega no do meu e comenta Então está feio Está feio Também se não quiser ficar no meu canal Fica à vontade É Teve um irmão Até o irmão Damião O meu irmão Damião Ô, meu irmão Deus abençoe, meu irmão Eu gosto muito Ele tem Ele tem no WhatsApp A gente, né? Nós temos Então, ele ficou preocupado Ô, irmão Kátia É porque às vezes você fala assim Os inscritos podem estar pensando Que estão falando com ele Não é não, meu irmão Não é não É porque tem coisa, gente Que, né? Ou você não pode ficar em cima do muro Na corda bamba Ou você é ou não é Um exemplo Vou botar aqui O irmão Eric O irmão Eric pode fazer um vídeo Eu refutar alguém Que eu gosto Se ele fizer isso Mas isso não vai afetar A minha amizade com o Eric Ou com a filha de Sion Ou com alguém Porque o irmão Discorda De uma pessoa Que eu gosto Aí eu vou bloquear o irmão No WhatsApp Por quê? Por quê? Por que que eu vou bloquear o irmão? Por que que eu vou bloquear a irmã? Por que que eu vou bloquear os outros? Porque fez um vídeo Porque com a pessoa Que eu gosto Não Simplesmente Eu vou saber separar as coisas Eu vou saber separar Mas acontece Que tem pessoas Que não sabem separar Não sabem Não sabem dividir Não A Kátia Eu gosto Tenho ela no WhatsApp É minha amiga Entendeu? É minha amiga Eu gosto dela Ela faz vídeo Contra a Sarachiva Eu não apoio Mas não sabe dividir as coisas Então eu não tenho isso comigo Não gente Então parem com esse negócio aí De dizer Ah porque as amigas Agora vão se engolir Se depender de mim Não Primeiro que eu não tenho Esse negócio de amizade Comigo Eu sou uma mulher Que dentro da minha casa Só fica eu Meu marido E meus bichinhos Não gosto de amizade De vizinho dentro da minha casa Não gosto de ficar toda hora Uma pessoa Uma pessoa Ou de casa Ou de casa Não gosto de portar dos outros É o meu jeito Eu sou assim A minha casa É igual o meu canal Vocês veem aqui Todo mundo aqui dentro do meu canal Quantas lives você vê aí Eu com alguém Hein? É o meu jeito Posso ser que aconteça Pode que eu combinei Até um dia desse O irmão Eric Vamos fazer uma live Posso fazer uma live Com outra pessoa Posso Mas eu não tenho isso A minha casa É igual o meu canal É assim Então não adianta Vocês ficarem aí dizendo É porque agora Marta Mas Kátia O vídeo que a Marta fez aí Se referiu A estandarte do amor Mas eu sei Que ela se referiu A mim também Porque eu assisto Os vídeos da Marta Não é da agora Eu não é da agora Que eu assisto Os vídeos da Marta E eu chamei Ela no WhatsApp E convenci Ela sabe Que eu convenci Com ela no WhatsApp Porque assim Se eu fizer Um vídeo Você Porque assim Se você fizer um vídeo Vou explicar aqui pra você Você faz um vídeo E se eu não gostar do vídeo Apesar de que você Não se referiu a mim E eu chamo você no privado Olha fulano É assim 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 Tal Tal Pronto Eu não vou fazer um vídeo Pra lidar indireta E aqui o que eu vi É muito Muito Na Marta Foi muito indireta Eu sei que ela está assistindo Marta Esse vídeo Principalmente pra mim Quando eu falava Da Sara Shiva Eu fiz uma estreia Ou foi uma live Falando da Sara Shiva E de repente Ela fez outro em cima Que o próprio Vocês próprios Aqui do canal Ficou Eu disse Não gente Deixa lá Cada um tem seu Seu canal Pergunte se eu Fui rebater Agora simplesmente Eu digo Vocês que são seguidores Como eu falo Quando eu falo do Blaise Quando eu falo de outros Não posso fazer nada Mas as pessoas Tem mania de tomar pra si E eu não vou deixar De fazer um vídeo Aqui refutando A Sara Shiva Por causa da Marta Nem por causa De fulano Betano Ciclano Pronto As meninas O povo aí faz vídeo A Fernanda faz vídeo Me refuta O sábio lá Faz vídeo Me refuta É uma plataforma Do Youtube Desde quando você Não pega aquilo Pra levantar Falsos testemunhos Da pessoa Aí tem pessoas Que é Já é inscrita No meu canal E é inscrito No canal De outras pessoas Que eu refuto Mas sabem Dividir as coisas Então não adianta Vocês botarem Na comunidade Aí ó A outra já mandou Indireta pra Marta Eu não tô mandando Indireta Eu tô falando Na direta Eu estou falando Na direta Sara Shiva Não me dá nada Sara Shiva Não tem exemplo Pra mim Não me representa Aquela mulher Não tenho nada Contra a vida dela Pessoal É um problema dela Se ela quer ficar lá Com a periquita dela Lá trancada É problema dela É dela Ela vai fazer o que? Hum? Não tenho eu aqui Que tá elogiando Um fulano Um ciclano Bertando ninguém O meu canal É isso aqui É isso aqui E não adianta Ficar dizendo Ah eu tô se degradeando Eu não ia nem fazer Esse vídeo Sabe por quê? Eu ia deixar passar Mas eu não sou mulher De fingir Não sou mulher De comer as coisas Caladas E fica quieta Não Quando Deus fala Pare Não faça mais No refute Não fale Acabou E aqui eu vi Um comentário Deixa eu botar aqui No vídeo Da Mar A outra lá Colocou assim O cristão bem resolvido Arrebentou com a rosa caveira Pois A rosa Caveira Passa É caveira Passa muito tempo Fazendo vídeo Sobre a Sarah Shiva Sim E ela Ela se referiu A mim Ela pegou Postou Na comunidade dela O vídeo Da Marta Mas a Marta No próprio canal dela Tá refutando A pessoa que postou Então isso aqui Que é feio Essa senhora Essa senhora aí Desse canal Que vocês já sabem Quem é Ela postou um vídeo Do Raio X Da Heresia Na comunidade dela Acho que ela nem assistiu O vídeo Sobre o livramento Sobre o livramento Quando ela foi lá No vídeo Do Raio X Da Heresia Que viu os comentários Meu Acho que até da Marta Tava lá É do Da Eu não sei se do Eric É meu É Como é Da Vanessa Quando ela percebeu Que todos os comentários ali Era da gente aqui Que vocês chamam de panela Ela tirou o vídeo do ar Tirou da comunidade Você tá entendendo? E pegou o vídeo agora Da Marta E colocou lá Olha Eu não tô aqui Pra ficar contendendo Com ninguém Eu sou mulher De falar na cara Não tenho costume De bloquear A pessoa nenhuma Bloqueei só Essa senhora aí A outra Não ando bloqueando O que eu tiver De falar Eu falo Só não falo na cara Porque não tô vendo A pessoa Entendeu? Agora sim Eu não vou deixar De refutar A Sara Shiva Porque a Marta Não gosta Porque Eric não gosta Porque Filha de Sião Não gosta Porque Fulano Ciclano Não gosta Não A mesma coisa É quando se refuta Aí Exemplo A Marta já fez vídeo Refutando Estandarte do Amor Eu gosto Eu gosto do canal Estandarte do Amor Sou inscrita Agora pergunte Se eu já disse Alguma coisa A ela Olha irmã Não refute Não Porque eles Tem o estudo De Cantares Você tá pegando Muito no pé Não Você sabe por quê? Porque eu sou Uma mulher madura Eu sou uma mulher madura E sei separar Muito bem as coisas Mas infelizmente Nem todo mundo É assim Nem todo mundo É assim Sarachiba tá comendo Vou dizer Cagando É cagando E andando Pra quem quer que seja Porque o que ela tá Ó Granjeando Ela não vai perder um tempo Pra fazer um vídeo Falando de mim Porque é menos um vídeo Pra ela ganhar dinheiro É Vocês estão entendendo? Então eu vou ler aqui pra vocês Por isso que eu tô falando Não tenho nada contra a Marta Não tenho nada Se ela tem contra mim Não sei Porque ela me bloqueou Mas não tenho nada contra ela Você vê aí a Marisa Fiz um vídeo Não falei Sobre a Marisa Aí pronto Mas Se for eu chegar aqui E falar Não A Marisa agiu certo Como eu já falei Em vários vídeos aí Como eu vejo Eu não assisto os vídeos dela Mas já assisti E via muitas coisas Que ela falava certo Entendeu? Eu não tenho implicância Com ninguém Não é porque A Marisa do canal Como é que chama? Caminhada com Deus Não é porque a Marisa Falou de mim Fez um vídeo contra mim Que eu vou me voltar Me causando Vê que ela fez um vídeo Aí falando de mim Eu nem refutei o vídeo Porque eu nem assisti Porque eu não assisto Entendeu? A Dani faz coisas Refuto a Dani Refuto Mas quantas coisas Eu já falei aqui Que a Dani fala certo? Quantas coisas Eu já falei aqui Que a Nadir fala certo? Eu não tô aqui Pra ficar degradando Com ninguém não Então não adianta Vocês ficarem postando Na comunidade Que tá todo mundo Agora um contra o outro Não Eu não tenho nada Contra ninguém Eu tô aqui Fazendo o meu trabalho Agora simplesmente Eu sou uma mulher Que eu não gosto De ficar elogiando E tem pessoas Que querem ser elogiada Tem pessoas Que querem dizer Muito obrigado Parabéns Você é mulher de Deus Você prega bonito Você prega bonito Você é o da estudo Eu não tô aqui pra isso Quando eu vejo isso Em uma pessoa Eu dou glórias a Deus Porque o Senhor Tá usando o seu filho Porque o Senhor Tá usando sua serva Hein? Olha no canal do Eric aí Do povo aí Se eu fico botando Parabéns Você é uma bênção Parabéns Parabéns Pode ser até que eu já fiz Mas eu não costumo Porque toda honra Toda glória Tem que ser pra Cristo E não pro homem Quem é Sara Shiva? Aí eu vou ler aqui O comentário Que botaram aqui no vídeo Vou ler aqui Peraí No vídeo da Marta É um comentário Que uma colocou aqui Aí fica Ah, porque agora O povo tá se degradeando Não tem se degradeando nenhum E outra coisa Eu já conheço as pessoas Não é da agora não Ó Ó Eu já conheço Eu sou uma mulher Que eu fico aqui Ó Eu sou inscrita no canal As pessoas são inscrita A mesma coisa Vocês tem que fazer comigo Fiquem, ó De olho É por isso que eu digo Qualquer hora posso falhar Como eu falho toda hora E vocês Poxa, eu não sabia Que Rosa de Saru era assim Mas é porque você tem que aprender A glorificar a Deus E a glorificar a Deus Não é o homem Porque quando você glorifica a Deus Pelaquilo que Deus usa a pessoa pra fazer Você nunca vai se decepcionar Além de que venha a decepção Você sempre vai dar glória a Deus Agora o povo quer ficar batendo continência Pra o ser humano Então pronto Não tô aqui pra estar falando Que se dez vezes eu fazer vídeo Eu vou fazer vídeo de novo Refutando ela de novo Vou fazer Que eu vi também a live Onde ela fala sobre isso Sobre Quer dizer O estandarte do amor Deu palavrão Porque é putaria Falou putaria É palavrão E o que a mulher fala lá E a baixaria que ela fala Nas lives dela É porque às vezes Talvez a pessoa não assiste É por isso que eu digo Se eu for refutar um vídeo Eu assisto ele todo Nunca me mandem refutar um vídeo Kátia refute esse vídeo aí Me pedir melhor dizendo Que eu vou falar de qualquer coisa Não Não vou O Gleison fez um vídeo aí Eu assisti um vídeo Falando sobre Maria Mãe de Jesus Hein? Ele só faltou tirar dos cachorros Da rua e botou de Maria Ela não é santa não Maria é santa sim Ela é santa Ela não é santa Para ser adorada Mas ela é uma santa Porque está Bendito Entre as mulheres Hein? E está na Bíblia Que Deus escolheu ela Quer dizer Um atribulado desse Que se diz profeta Que vai para o céu Que vai para Agora Maria Que teve Jesus Que pariu Jesus Né? Colocou Jesus para fora Obra do Espírito Santo Não é santa Tem que se converter Ainda vai esculhambar Os católicos Muitas coisas Ele falou certo De adorar imagens Assim, assim, assim Mas desfazendo Porque esse daí Agora também é isso Era profeta Agora deu para falar Da vida dos outros Mas quem fala Da vida dos outros Sou eu Quem fala Da vida dos outros Sou eu Deixa eu ler aqui O comentário No vídeo da Mar Ela me bloqueou No WhatsApp Não sei se Se desinscreveu Do meu canal Eu nada contra ninguém Como eu acabei de falar Se eu ver alguém Fazer um vídeo Correto Eu chego aqui E dar posto Eu chego aqui E digo Olha gente Aqui a pessoa Refutei Mas olha que vídeo Maravilhoso Olha que bênção Eu falo Então comigo Não tem esse negócio De nhenhenhenhenhen Não meu amigo Eu sou assim Isso aqui Que você está vendo Entendeu? Aí deixa eu ver aqui Eu não vou nem ler Os comentários Porque não Há um aí Que é escrito Eu vou citar o nome dela A Rosana A Rosana Freitas Botou Essa plataforma Virou Polo de gladiadores Gospel Primeiro que Se está se referindo A mim Não sou gospel Não sou gospel Não sou crente Não sou gospel Eu tento Estar aqui Na presença de Deus Lutando Cada dia Entendeu? Rosana Gosto muito de você Você nas lives Você acha Diz que eu te bloqueei Não te bloqueei Não sei qual é o mistério Mas deixa quieto Entendeu? Tá Um gladiadores Então você Chama eu de gladiador Eric de gladiador E todas as lives Da gente Você está lá Todos nos vídeos Então aqui está feio Mais para quem Está compactuando Viu? E é isso mesmo Não estou aqui Para ficar passando Manteiga em bigode do gato Tenho que falar logo O que eu tenho que falar Aí A Elizabeth Alves Botou aqui Eu vou ler Viu Elizabeth Eu já alertei A rosa de Saron Cátia Que é a morte Na panela Ela simplesmente Me xingou Que vídeo foi Que eu lhe xinguei? Eu te xinguei de que? Eu te xinguei de que? Eu não tenho o costume De xingar as pessoas não Minha filha Eu posso ter dito Algo a você Que você não gostou Te xinguei de que? De que foi Que eu lhe xinguei? Porque se eu lhe xinguei Eu vou Comente lá no comentário De novo Que eu faço o seguinte Eu lhe peço perdão Se eu lhe xinguei Entendeu? Aí aqui diz assim Ela simplesmente Me xingou Nem ligo Porque sei Que a mão de Deus Vai pesar Sobre a vida dela Toma vergonha Mulher Toma vergonha A mão de Deus Vai pesar na minha vida Porque eu refuto Sarashiva Quem é Sarashiva? Aí ela botou aqui Está passando dos limites Quem é Kátia? Agora eu sei Quem é Sarashiva Pois eu não sei Quem é você Eu não sei Quem é Sarashiva Eu não sei Quem é Marta Agora Jesus Cristo Eu sei quem é Você está entendendo? Então isso aqui é o que? Agora eu sei Quem é Sarashiva Minha filha Se vocês gostam Da Sarashiva Amém por isso Continue adorando Continue idolatrando Essa mulher Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Por vocês Ainda botou aqui assim Está passando dos limites Então você vem aqui No meu canal Aqui em casa E vem mandar eu parar De fazer o que eu estou fazendo E ela botou lá na resposta Paz Elizabeth Nós respeitamos muito E Cada uma com sua visão Me respeita muito Me bloqueou no Whatsapp Me bloqueou no Whatsapp Me respeita muito Então olha Eu não tenho nada a ver Contra a Marta Estou logo dizendo Se ela me bloqueou A minha não está dizendo nada Entendeu? Não estou aqui Para ficar chorando É me enganando Amizade de ninguém Ela se ela bloqueou Ela teve os motivos dela Agora o qual Eu sei muito bem porquê Justamente por causa Da Sarashiva Hein? Aí eu pergunto Está ganhando quanto? Sarashiva está pagando quanto? Se vocês quiserem Botar na comunidade De vocês Ah porque Mandou indireta Para a Marta Eu não estou mandando indireta Então estou falando na real Estou falando na real Hein? Porque eu sou assim Se eu não quiser Mais amizade de uma pessoa Eu chego no Whatsapp E falo Olha fulano Eu vou te bloquear Entendeu? Eu mandei o áudio Para a Fernanda E disse a ela Não adianta me mandar mensagem Porque eu te bloqueei Pronto Ela já sabe Falei Que ela não teve nem A coragem de mostrar Meus áudios Que eu mandei para ela Mas é isso mesmo Então não adianta Vocês ficarem Olha está se degradando Agora a Rosa de Saron Foi falada Mas não Não estou falando nada Eu estou falando aqui O que aconteceu Por causa da Simplesmente de Sara Shiva Se quiser fazer vídeo Falando de mim Fale Eu estou aqui Falando da realidade Então para vocês Não ficarem com esse negócio Achando Olha Marta Mandou indireta Para a Rosa de Saron A Rosa de Saron O vídeo que ela fez lá Ela se tratou Do estandarte do amor Mas eu sei Que ela também não gosta Quando eu falo Da Sara Shiva Não gosta Porque teve um dia Que eu mandei no WhatsApp Para ela conversa Ela não Irmã Não tem nada a ver Não foi Ainda fez um vídeo Falando para os meus inscritos Porque se eu não fiz uma coisa Eu não vou me justificar Porque o povo ficou falando Cátia Marta fez um vídeo Eu falo lá Sobre Quem está refutando Sara Shiva Aquela coisa toda E tal Eu cheguei no WhatsApp Porque eu não ia fazer outro vídeo Cheguei no WhatsApp Marta Assim 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 Pronto Não Não Cátia Não foi Indireta Mas foi Eu não sou criança Mas eu quero deixar claro Para vocês aqui Que eu não ando assim Eu não ando assim De amizade com ninguém Não De conversa de WhatsApp Todas conversas que eu tenho Com qualquer pessoa aqui Que eu tenho no WhatsApp Podem botar aí Podem botar aí No canal Para ver Sabe por quê? Porque eu sei muito bem Com quem é que eu lhe dou Deus me mostra Deus me mostra Com cada pessoa Que eu tenho que lidar Como é que eu tenho que lidar Com aquelas pessoas Então aqui não tem Embaixaria De vou mostrar o áudio De fulano Porque falou de ciclano Vou mostrar o áudio De não sei quem Porque falou de não sei quem Não Eu não tenho essa personalidade Não sou mau caráter Entendeu? Não sou mau caráter Agora eu só estou dizendo isso Para vocês aqui Para vocês não ficarem Com esse negócio aí Olha Uma falou da outra Agora está se engolindo Elas mesmo vão se degradear Como tem aqui no comentário Também Vários comentários Agora elas vão Se ruer uma com a outra Vão mesmo se engolir A mim vocês estão dizendo isso A mim não A mim não Vocês podem falar De outras pessoas Mas de mim não Sabe por quê? Porque aqui no meu canal Eu não ando Adorando ninguém Nem postando ninguém Então eu sou essa pessoa Que vocês estão vendo Muita gente fala Cátia posta vídeo De não sei quem Não tem nada não Pode postar Não Eu podia aqui Eu postar vídeo De filha de Sião Posta vídeo do Eric Mas sabe por que Eu não faço isso? Porque nós somos falha Nós somos falha Então é bom Cada um no seu quadrado E a amizade continua Entendeu? Para que depois Não venha isso aí É conversinha no WhatsApp Ai irmã Porque a fulana De lá do outro canal Não sei o que Ai porque não sei o que Não sei o que Aí depois daqui a pouco O pau quebra Porque acontece E aí está os áudios Tudo aí de vocês Lindas e maravilhosas Mostrando os áudios Por que? Porque vocês Confiam demais no ser humano E eu não Eu confio lá em cima Naquele todo poderoso Então não estou aqui Para ficar elogiando ninguém Não estou aqui Para ficar Ai porque fulano Ó fulano Parabéns Ai porque não sei o que A pessoa chega para mim Aí fala Muitas vezes no canal Ô Cátia Parabéns e tal Toda honra Toda glória É para Jesus Porque um tapinha no ombro aqui Um elogiozinho aqui Oi você dá estudo Vou daqui a pouco Ó eu estou aí ó Aí quando vem É uma crítica Por causa de alguém Que eu gosto Alguém refuta Aí eu não estou suportando Eu não estou suportando Porque eu endeuso Tanto aquela pessoa Que eu fico nervosa Não estou aqui Para falar do vídeo Que Marta fez Lá para o estandarte do amor Nem vice-versa Eu assisti todos os dois vídeos Ok E por mim As pessoas são a mesma Ela que me bloqueou Mas eu sou escrita Eu gosto da Silva E do irmão Do esposo dela E da Marta Apesar de que eu não conheço O esposo da Marta Entendeu? Então eu não vou ficar de mal Com a Silvia Por causa da Marta Nem da Marta Por causa da Silvia não Eu assisto o vídeo das duas E pronto E o vídeo da Silvia Eu comentei Para a gente Ah Cátia comentou lá Comentei sim Comentei No vídeo da Silvia Entendeu? Então assim Eu vou ficar por aqui Eu quero só que vocês Entendam isso aí E pronto Entendeu? Não tenho esse problema comigo Agora Só que eu não vou ficar aqui Endeusando Porque A Marta Falou que A Sara O estandarte do amor Né? Tava com ódio da Sara Shiva Mas nas palavras da Marta Dá para perceber Que a Marta também Não está nada bem Com o estandarte do amor Então eu não estou aqui Para isso Para refutar Hein? Porque eu poderia chegar aqui E refutar a Marta O vídeo que a Marta Mas eu não vou me meter nisso As duas pessoas para mim Apesar de que a outra lá Me bloqueou Mas fica no critério dela Está perdoada E se eu fiz alguma coisa Marta A você Me perdoe Em nome de Jesus E você me bloqueou Porque eu refutei a Sara Shiva Ai não sei Então gente Fica Vou ficar por aqui Fica com Deus Tchau Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Para receber todas as notificações E compartilhe Tchau Tchau